E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Rosângela Fraceto, tudo bem? Tudo bem. Que prazer tê-la aqui pra fazer mais um episódio, o hashtag 14, dos personagens de Santa Bárbara. Falar um pouco das pessoas que diariamente fazem a nossa cidade e com certeza já colaboraram e ainda vão colaborar e muito. Rosângela, hoje você é uma barbarense que contribui demais, não só como uma servidora pública, mas também na parte cultural. Qual que é a visão que você tem na nossa cidade? Eu acho que a nossa cidade ultimamente, ela tá crescendo muito, né? Falando no nível cultural dela, né? Que a gente tem o Rockfest aqui na cidade, que é uma referência. Você não vê em outra cidade um show desse. Então, acho que é tudo, assim, em matéria de cultura. Eu acho que a cidade tá se destacando bastante. Até porque a Rosângela é uma artista, é cantora. Hoje você faz parte de qual banda? Hoje eu sou vocalista da banda CPK Rock Band, daqui de Santa Bárbara do Oeste. Nós somos em quatro. Quatro. Eu, Michel, Marcos e o Kleber, Delfino. A gente faz bastante barzinho, né? Por aí. A gente trabalha com rock nacional e internacional também. É interessante que hoje, quando você fala em cultura, em artistas locais, às vezes você não tem aquela oportunidade que deveria ter aos artistas locais. Mas, com certeza, quando fomenta, igual você mesma citou, Rockfest, a cultura, você faz com que as oportunidades, elas apareçam. Tocar na noite, pra você, hoje, claro, você não depende financeiramente só disso, mas é um hobby ou você encara mesmo como algo profissional? Hoje é hobby? Já foi profissional, porque eu já vivi disso. Eu criei minhas duas filhas mais velhas com a música. Hoje eu trabalho, né? Sou funcionária pública, então, pra mim, é hobby. Mas não deixa de ser profissional também. Porque não é porque a gente encara como hobby que a gente não vai fazer perfeito. Então, é quando você tá fazendo um show na noite, o povo que tá lá, ele quer ver perfeito. Então, a gente tem que fazer perfeito. Com certeza. O que é mais difícil? Músicas nacionais ou internacionais? Olha, eu não vejo dificuldade. Pra mim é tudo igual. Eu prefiro as músicas internacionais. Eu prefiro. Mas eu gosto também das nacionais, porque até um ano atrás a gente não fazia músicas nacionais. E esse ano a gente entrou com esse pessoal novo, né? O guitarrista novo e o baixista novo. Então, a gente tá partindo pra esse lado nacional. Que abre mais campo também pra gente trabalhar, né? Que muitas vezes a gente deixava de fechar um show, porque o pessoal perguntava, e as músicas nacionais vocês não fazem? Agora a gente faz. Que legal. Você nasceu aqui em Santa Barbara Deste mesmo? Sim. Em qual bairro? Sua família morava quando você nasceu? Vila Aparecida. Vila Aparecida. Na Calilbaruque. Na Calilbaruque. Um dos bairros mais antigos da cidade. Sim. Você, quando criança, você estudou onde? Qual escola? Olha, eu estudei... Na verdade, essa é uma história triste. Eu estudei muito pouco quando criança. Verdade. É, eu estudei no Emílio Rôme. Depois eu estudei um pouquinho no Magui. Aí meu pai faleceu. Eu era nova ainda, meninona. Então, eu tive que parar os estudos para poder trabalhar. Porque eu tinha meu irmão um pouquinho menorzinho. Para poder trabalhar. Trabalhava em tecelagem, né? O horário não dava para estudar nem de manhã, nem à noite, nem de tarde. Eram os horários do... Para poder dar o sustento para a minha família. Que tecelagem? Binhoto. Tecilo binhoto. Ficou por muito tempo lá? Ah, trabalhei. Trabalhei tempo lá. Nós tivemos uma época muito abençoada da tecelagem, né? Tanto a Americana quanto Santa Bárbara. Nós tínhamos muitas, né? Sim. E emprego parece que não faltava, né? Não, não faltava. Tanto que... O meu primeiro emprego, na verdade, nem foi lá. Foi na Casa São João. É, a Casa São João vendia artigo de pesca. Vendia tudo. Sabe aquela coisa que tinha tudo igual a Casa Cheiro da Terra ali? Sim. Igualzinho ali. Então, eu saí, eu fui trabalhar ali. Depois eu fui trabalhar na tecilo binhoto. De lá eu trabalhei em outras tecelagens. Trabalhei na Vironda também. E assim foi um pouquinho. E eu saía de um lugar posto. Já fui frentista de posto de gasolina. Sim, trabalhei. E carava tudo. Tudo que aparecesse eu fazia. Que eu precisava trabalhar, né? E isso... Aí a música entrou junto, praticamente. Era isso que eu ia perguntar. Como é a sua música? Olha, a música acho que está dentro de mim desde os dois anos de idade. Porque o meu pai me levava nos bares para cantar. Tinha um barzinho ali de frente com a igreja parecida. Que tinha um senhor que tocava violão ali na época. E meu pai falava assim, não, vou levar a menina. Ela vai cantar um pouquinho. Então, enquanto eu cantava, ele tomava cervejinha. Aí minha mãe conta que eu saía de lá com dinheiro todo domingo. E na segunda-feira ela já ia comprar roupa, sapato para mim. Você não lembra muito bem de ser? Não, não sei. Eu não lembro disso. É só a mãe que conta. E daí passou o tempo e ficou por isso mesmo. Eu não lembro. Eu sei que um dia eu estava na testelagem, né? Eu saía 10 horas à noite e tinha a coquerie ali embaixo no centro, né? Na esquina da Duque de Caxias. E eles tinham um show de calor. Aí eu brinquei com a menina e falei assim, ah, eu quero participar disso. Ah, mas você canta? Eu falei, ah, minha mãe falou que eu cantava. Eu quero ver se eu canto. Ah, então vai lá. Aí fui lá, tinha uma banda tocando. Cheguei para o pessoal, era a banda seda ainda. Falei, vocês cantam? Vocês tocam de tudo? Toca? Então eu quero cantar uma música aí. Que música você vai cantar? Eu falei, ah, vou cantar Brincar de Viver, da Maria Betana. Então tá, aí cantei. Aí tinha um jurado, até o Paulo Monaro brinca comigo até hoje, chamado Paulo Brasil. E ele era aquele tipo assim, que mesmo que você cantasse bem, ele falava que você estava ruim. Tipo assim, aqueles jurados da televisão. Que horrorosos. É. Então eu acabei de cantar, o povo aplaudiu e ele falou assim, menina, você não canta nada. Seu negócio é pegar uma trouxa de roupa e ir para o tanque. Hoje seria cancelado, né? Porque hoje seria, hoje, se você fala nesse nível e vem a público, seria até uma ofensa, né? Então, cara, eu chorei. Que não era a ideia dele, com certeza. Nossa, mas era aquela brincadeira. Ele era tipo Pedro de Lara. Só falava, né? Mas você ficou chateada? Não, eu chorei. Eu chorei, eu falei, eu sei que eu não canto nada, mas não precisa falar assim também, né? Só que eu desci do palco, aí o Joãozinho, o irmão do Zé Mineiro da banda, chegou para mim e falou, meu irmão está precisando de uma cantora na banda Cactus, você não quer cantar lá com ele? Falei, meu cara, acabou de falar que eu não canto nada. Não, você vai cantar lá com ele, eu vou levar você para o meu irmão conhecer. E foi assim, há 40 anos atrás. Aí você começou a cantar na banda Cactus? Na banda Cactus. Que legal, me lembro que essa banda, ela existe ainda? Existe, existe, só que hoje eles fazem barzinho e é só em dois ou três. Ah. A banda inteira mesmo. Lembro que era uma banda de formatura, né? Sim, a gente viajou o Brasil inteiro com essa banda. Que legal. Inclusive, o... Tinha um ônibus, não tinha? Tinha, um ônibus. Eu lembro do ônibus. Um ônibus, Beto. Eu lembro do ônibus, eu lembro que ele ficava parado ali perto de onde era o Patrício. Sim. Eu não sei se alguém morava ali na banda. Era o Edson, né? Acho que era o Edson que morava ali. Você lembra do Patrício? Lembro. Porque Patrício é uma coisa que quem é muito antigo lembra. Depois virou o Bom Jesus, né? Aham. E aí a banda Cactus entrou na tua vida e ficou ali há algum tempo? Ficou na minha vida, acho que até 88. É, de 83 a 88. Aí eu fui para uma outra banda de americanas. Nessa época a gente fazia dupla jornada, trabalhava? Trabalhava e cantava. Só que daí começou uma época que tinha muito show e eu não conseguia mais conciliar o trabalho e a banda. Então eu falei, deixa eu ver o que eu ganho mais aí. Eu ganho mais com a banda, então eu vou trabalhar com a banda. Aí eu fui para a Americana. Cantei em uma banda que chamava Brasilian Band, do falecido Jair de Ervili. Aí eu fui para Brasil, Brasil. Aí eu fui fazer uns freelancers com Santa Maria, essas banda famosas aí, sabe? São Paulo. Fiz bastante barzinho também em São Paulo. Que legal. E estou até hoje. Aí um dia eu falei assim, não, agora eu não quero mais. Eu quero parar. Quando eu engravidei das minhas meninas, eu tive as duas cantando. E quando eu casei de novo, eu falei, não, agora eu quero cuidar do meu filho, que eu vi que eu tinha que cuidar do menino. Eu falei, estou grávida de novo, com 43 anos. Ah, que beijo. Não, dessa vez eu vou parar. Aí dei uma paradinha. Falei, não, esse eu vou cuidar trabalhando só. Já trabalhava na cama. Mas não adianta. Está no sangue. Chega uma hora você falar, meu Deus, não tem jeito. Aí eu falei, não, é... É o que faz de palma também, né? Faz. E eu entrei numa época na banda que eu estava assim, meio depressiva. E eu acho que eu meio que ajudou bastante isso, sabe? Que legal. E você deve ter muitas histórias com os fãs, né? Com o pessoal que assiste, porque todo mundo que se apresenta causa uma admiração em quem está aí embaixo assistindo, né? E causa uma empatia, né? Olha, eu tinha um fã em São João da Boa Vista, na época que eu estava separada do meu primeiro marido. Meu Deus. Esse rapaz, ele ia em todo show que eu ia, ele estava. Todo show que eu ia, ele estava. A gente acabou até namorando. Que legal. É. Será que não deu certo ele lá, eu aqui? Aí acabou que a gente acabou se perdendo, né? Mas tem, tem sim. Muitas vezes eu chegava em casa, às vezes tinha presente para mim, que o pessoal não sei como descobrir o endereço, mandava presente. Uma vez a gente foi tocar em Cajamar, acho que na festa do peão, um pouco antes de morrer o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Porque a banda na época fazia de tudo, né? Então a gente foi fazer a abertura do show deles. Legal. E aí eu, era meu aniversário naquela semana. E a gente ia tocar três dias seguidos lá. E o pessoal ficou sabendo que era meu aniversário. Trouxeram presente, fizeram festa, trouxeram um bolo, sabe? Falei, nossa, é um carinho muito grande que a gente tem. Então é, assim, a gente só tem a agradecer porque eu acho que não tem dinheiro que pague o reconhecimento. Perfeito. Sabe? E até, Rô, uma coisa que eu acho interessante quem é artista, porque às vezes você fala, tem uma música nos bares da vida, né? Sim. Porque o artista que ele é da noite, que às vezes ele não viraliza, não se torna profissional, às vezes tem mais qualidade até mesmo de um que se tornou. Sim. É uma oportunidade também que às vezes se tem. Você já pensou nessa questão de, por exemplo, ficar famosa, né? Então, eu já pensei. Como era isso na mente? Porque, por exemplo, o que teria que ter? Uma, algo autoral? Teria que ter a escrita de uma música? Como que é? Porque você vivia em uma época que não tinha. Embora hoje inativa, mas de repente em outras oportunidades. Como tem hoje? Você tem Instagram, tem YouTube hoje? Hoje eu vejo pessoas que ganham a vida com o Instagram. Sim. Tem uma cantora que ela ficou muito famosa com uma música chamada Natureza das Coisas, que começa assim, não se reveste, não... Acho que até já ouviu. É, eu esqueci o nome dela agora, que não me vem na mente. Mas é uma musiquinha aí bonitinha, que não é dela, é uma música antiga, que alguém, outros famosos cantaram. E ela está cantando muito bem essa música. E eu a vi fazendo lives no Instagram, pedindo dinheiro. Então, por exemplo, ela abre ali e doação. Tem lá fixado para fazer pix. Sim. Então, ela é uma pessoa já famosa, não está por trás de uma grande gravadora, mas tem a mídia, né? Tem a mídia. Como que foi na sua época essa tentativa? Então, na época a gente nem pensava nisso. Era banda cover, banda de baile mesmo. Só que nos anos 2000, tentou um negócio diferente aí. A gente montou uma banda paralela com a outra que eu cantava, que chamava Chamegro de Mulher, mas com um X. Porque tinha uma com CH. E a gente foi gravou alguma coisa em estúdio, coisas que já eram de artistas e umas coisas autorais também, que era do Regis, né? O Regis está lá na Bahia, o Regis e o Chumbinho. E a gente foi fazer uma turnê na Bahia. Começando do interior até Salvador. E a gente divulgou bastante o CD. Era forró baiano. Todas essas músicas que você já ouviu falar, tipo Marquinhos Moura, Rosana, essas coisas dos anos 80, tudo em forró baiano. Foi feito assim. Tinha um arranjo diferente. Tinha um arranjo diferente. E a gente começou a fazer em pintadas, foi indo, foi subindo, candeias, até chegar em Salvador. Chegamos em Salvador. Vai vendo o que aconteceu. Fomos numa praia, na praia de Piatã. Agora a gente vai se divertir. Estava o pessoal do Terra Samba, que é uma praia que eles estão ali, então o pessoal já está acostumado com eles, então ali eles vão. Porque eles não são muito assediados ali, né? Então é a praia que eles frequentam. Aí eu reconheci um deles, né? Falei, mostra um CDzinho nosso. Pede para o cara da barraquinha aí colocar para nós. Ele gostou. Aí ele falou, viu, tem uma banda que vai tocar no Pelourinho. E a gente está precisando de alguém para abrir o show deles. É uma banda que está vindo agora, de lá de Belém do Pará. E ela não é muito conhecida aqui. Mas ela tem tudo para estourar. A gente precisa de uma banda para abrir. A gente paga um pouquinho para vocês. No Pelourinho, tá? A gente vai. Fomos. Quem era a banda? Calypso. Caramba, que história legal. E não eram famosos ainda. Ganhei o CD autografado da Joelma. Trouxe para cá com as primeiras músicas que eles gravaram. Falei, vou cantar isso. Botava a bota aqui em cima, cabelão louro. Botei saia igual. Falei, vou fazer um cover da Joelma. Na época eu era magrinha, né? Está bem demais, foi. Está bem demais. Aí comecei a fazer cover da Joelma. Nos lugares onde a gente ia tocar com a banda Cactus. Três meses depois, esse calypso estourou no estado de São Paulo. E eu já era a primeira cover da Joelma. Ela não sabe disso. Mas eu fui, acho que a primeira cover oficial dela. Que legal. Sem antes ninguém saber. E ali na Bahia tem uma energia muito boa, né? O Pelourinho ali, para quem conhece. Principalmente quando tem Holodum ali, né? Que o pessoal acaba se aglomerando ali. É um ambiente muito alegre, né? Eu não tenho estudo sobre isso. Mas dizem que o pessoal do Nordeste é mais feliz porque toma mais sol. Não sei se é verdade, mas tem as praias. Mas, Rô, você comentou que o teu pai faleceu cedo. Faleceu do que antes? Olha, a gente não sabia que ele tinha problema de coração. Ele foi atleta? Foi, foi, foi jogador. Ele foi atleta profissional? Olha... Porque naquela época era diferente, né? Era diferente. Ele trabalhava e jogava futebol ao mesmo tempo. Porque ele trabalhou na SANS muitos anos, né? Trabalhava na SANS. E ele jogou no União. Ele jogou no 15 de Piracicaba. Legal. Só que ele começou aqui naquela divisão dos... Acho que é... Marianos. Dos Marianos. Depois no União Aparecida. Todas essas coisas. Ele passou por tudo isso. Então, jogava aqui meio profissionalmente, mas trabalhava. Porque na época dele... Aí ele teve um problema no joelho. O mesmo problema que o Ronaldinho teve. Operou e ficou bom. Só que na época não existia isso. Você tinha um problema daquele no joelho. Acabou o profissional para você. E ele foi ficando triste, 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 triste. Ele machucou-se novo ainda? Novo, muito novo. E ele foi ficando triste, depressivo. E aí ele começou a ir para o lado da bebida. E pegou ele numa época que também depois, um tempo depois, a Sansa, que ele trabalhava, abriu falência. E ele também desempregado. Eu sei que ele foi ajudar uns amigos aí numa plantação, acho que no bairro das Cigarras. E os meninos chamaram ele, vamos nadar no rio lá embaixo? Ah, vai vocês, porque eu não estou bem. Eu estou... Segundo o que contaram para a gente, né? Eu não estou bem, eu estou com um pouco de falta de ar. Eu vou ficar aqui. A hora que eles subiram, ele estava morrendo. Nossa. É, eu acho que foi um infarto, fulminante aí. E deixou eu, minha mãe... E era bem jovem? É, 39 anos. E quantos irmãos você tem? Só minha irmã. Ah, vocês são em duas irmãs. Somos em duas irmãs. Você é mais velha? Sou a mais velha. Aí ficaram três mulheres. Você... As três mulheres. Caramba. As três mulheres, sozinhas praticamente. Sua mãe já trabalhava fora? Não, minha mãe não trabalhava fora. Não tinha renda. Não tinha renda, a gente morava com o vô e a vó. Só que aí aconteceu aquela... Os irmãos quiseram que cuidar do vô e avó depois. E venderam a casa. Aí ficou eu e a minha mãe e a minha irmã praticamente na rua. Aí que vem a história bonita da vida da minha mãe. A gente veio procurar uma casa para alugar. ali no mal-share, né? Que ele era casado com uma prima minha. Aí ele falou, tem uma casinha aí de um conhecido? Ele aluga direto. Não precisa de fiador. Beleza. Fomos... Acho que 15 dias depois a gente foi assinar o contrato. Na hora que a minha mãe foi assinar o contrato, o dono da casa era o primeiro namorado de infância dela. Que por uma desavença, eles acabaram se separando na adolescência. Ela conheceu meu pai, casou com meu pai e ele nunca se casou. Porque ele nunca esqueceu dela. Caramba, que história! Você acredita que eles estão juntos até hoje? Sério? Quantos anos a sua mãe tem? Sim. Minha mãe tem 76 anos. E ele? Ele tem 79. E eles estão casados há quanto tempo? Ah, eles estão quase 40 anos juntos. Um ano depois que meu pai faleceu, minha mãe conheceu ele. Seis meses depois, eles já estavam juntos. Que história bonita! É triste por causa do seu pai, obviamente, né? E ele assumiu, eu e a minha irmã, como filhas dele. E pra mim, ele é meu pai. Que bonita. Ele é o meu pai, é o meu pai, seu Jamil. Beijo pro seu Jamil, que foi guarda municipal aqui no Santa Bárbara. Ah, ele foi também guarda municipal? Seu Jamil de Almeida. Foi guarda municipal. Na época do seu... Acho que tinha o Saturnino, o Miguel Rodrigues. O Miguel trabalhou junto com ele. Depois ele saiu da guarda pra trabalhar na Unimap. Onde ele foi vigia na Unimap e aposentou lá. Que legal! E a tua mãe, chegou a trabalhar fora? Não, minha mãe só trabalhava no lar mesmo. Mas ela fazia as coisinhas dela. Ela fazia faxina, às vezes, fora. E fazia sorvetinho pra vender, sabe? Eu colocava... Fazia sorvete e fazia eu com o meu irmão pegar. Eu acho que... Eu vejo em você, assim, e essas histórias, um ambiente feliz. Sim. Apesar das dificuldades. Sim. É, eu cheguei a passar fome, se não tem noção. Quando eu casei com o meu primeiro marido, a gente... Ele ficou desempregado, sabe? E eu tinha as duas meninas pequenas. E a gente morava numa chácara, vai lendo. Ali onde que é o Pague Menos na 13. Antigamente era o Batajão, né? Tem o Selene, depois virou o Batajão. E eles jogavam coisas que, vencidas, lá que a gente criava porcos, né? Vencida, a gente ia no lixo, você tem noção? E pegava as coisas, fervia, limpava o que estava com pouco vencimento. E era assim que foi, assim que eu criei meus filhos. Até ele poder arrumar um serviço melhor. Por isso que eu falo, eu agradeço a Deus tudo o que veio pra mim, sabe? Porque a Câmara Municipal também foi um achado. A Câmara Municipal... Concursada, né? Sim, mas foi assim. Eu fiz o concurso e fiquei esperando. Como foi isso do concurso? Você viu que estava tendo ou foi? Porque você disse que não teve muito estudo. Aí você voltou a fazer o ensino médio? Sim, eu morava na Tiradentes, quase de frente com o velório. E tinha um vizinho meu, que ele falou pra mim. Volta a estudar, Rô. Eu falei, ah, Marcelo, eu não tenho mais cabeça pra isso. Mas eu já fiz a sua inscrição lá no Gabriel. Você vai estudar, você vai comigo. Era EJA? EJA. Não, não era EJA. Porque eu estudei até o quinto ano. Era o sexto ano, né? Você estudou normal mesmo, então. Isso, até o quinto ano. Aí, só que era... Era assim... É tipo EJA, mas no quinto ano. Mas era seis meses cada série. Aí ele me levou. Eu entrei atrasada, porque começou a aula. Acho que junho, eu entrei em agosto. Aí eu corri atrás e falei, Não, é isso que eu quero. Eu corri atrás, eu terminei. Aí eu entrei no... Fiz o segundo grau no Mírio Home. Enquanto eu estava fazendo o segundo grau, teve esse concurso. E eu trabalhava de faxineira na casa de uma professora de português e de matemática. Caramba! A Sandra... A Sandra Zanata Binotto. Ela era a minha patroa. E ela falou, não, você vai passar nesse concurso. Eu falei, mas tem coisa que vai cair que eu não aprendi. Mas eu vou te ensinar. Então, eu trabalhava, estudava à noite e ela passava um caderninho pra mim todo dia. Eu ia, no outro dia eu levava pra ela corrigir. E eu consegui passar em segundo lugar. Uau! Porque teve uma de 40 perguntas, teve uma que eu errei no gabarito. Senão eu tinha gabaritado. Você tem noção do que é isso? Que história, hein? Então, aí vai vindo. Eu estava desesperada, trabalhando, fazendo faxina. Já tinha passado três anos e isso. Falei, não vai chamar mais, né? Aí um dia eu estava voltando de Queluz com a banda Cactus. Quebrou o ônibus da banda Cactus. Na entrada da Aparecida do Norte. Ah, vai demorar umas seis horas pra arrumar esse ônibus. Tá longe daqui? Não, tá ali, tem as metas. Eu vou lá. Nunca tinha ido. Descemos todo mundo do ônibus e fomos. Minha filha internada com infecção generalizada, que ninguém sabia o que era. E eu, na segunda-feira, eu ia perder três lugares que eu estava fazendo faxina. Porque a pessoa que fazia ia voltar. Eu ia ficar desempregada. Aí eu entrei naquela sala dos milagres lá, sabe? E eu tenho uma, assim... Acho que uma simpatia. Ela é mais que uma simpatia. Eu acho que... Amizade, sabe? Com Nossa Senhora Aparecida. Que eu não chamo ela de Nossa Senhora Aparecida. É Dona Cida. Aí eu cheguei, peguei o papelzinho e falei, pra que que é isso? Aí a gente pede coisa aí e coloca aí. Aí eu escrevi. Dona Cida, eu lembro que hoje... A única coisa que eu quero é quando eu chegar em casa que a minha filha esteja bem. Que já tenha descoberto o que ela tem. Porque eu estou muito preocupada. Agora, pra mim, eu não vou pedir nada. Porque a senhora sabe do que eu preciso. No seu tempo, não no meu. Olha, filha, eu vou falar pra você. Eu cheguei em casa no domingo. Ligaram pra mim pra ir buscar a menina no... No hospital, que ela já estava bem. Ela podia ter vindo em casa. Fui buscar ela. Fala joinha. Na segunda, eu fui trabalhar. Era o último dia de serviço meu. Estava na casa da Antônia trabalhando. Antônia é dentista, ali na Avenida Tiradentes. Aí ligaram no meu celular. Minha mãe. Ai, tem um moço aqui. Que está com o carro oficial aqui da Câmara falando que você tem que assinar um documento. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Você já pensa no pior, Eliel? Aí eu falei, nossa, eu vou trabalhar até às cinco. Mãe, ele não pode voltar depois das cinco? Ele pode. Até às cinco e meia ele está aqui. Ai, desci para ele. Assinei o papel. Era pra mim ir. Tomar posse. Tomar posse. Caramba. Você tem noção? De um concurso que já estava quase esquecido. Quase esquecido. E aconteceu isso. Eu acho que pra mim foi milagre. Eu não tenho outra explicação. Eu não tenho dúvidas. Não é coincidência. Às vezes a gente fala sobre a vida da gente e pode inspirar pessoas. Sim. Porque a gente às vezes fez tanto sem saber como faria. Hoje você tem duas filhas. Eu tenho três filhos. É. Tenho a Pamela, a Camila, o Vitor e tenho dois netos. O William e a Júlia. Caramba. Que benção. Quando você olha pro passado até hoje espero que continue e continue produzindo bastante mas a vida foi boa. Uma evolução do que aconteceu pra chegar até aqui. Eu acho que às vezes eu reclamo um pouco mas aí eu penso eu acho que se não tivesse sido assim eu não estava onde eu estou hoje. Porque quando eu entrei na Câmara eu entrei como faxineira. Eu trabalhei três anos de faxineira. aí terceirizou eles deram oportunidade pra todo mundo que quisesse fazer uma faculdade. A gente entrava com recurso pagaria eles pagavam 50%. Hoje eu tenho uma faculdade e tenho uma pós-graduação. E hoje eu já não trabalho mais na faxina. Então é tipo assim aí a gente olha pra trás e fala assim eu tenho que agradecer. Mas eu tenho que pensar que tudo foi um aprendizado pra mim como você falou. Pra mim olhar pra trás e ver que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi pra melhorar pra mim tanto pra mim quanto pra minha família que hoje eu posso dar pro meu filho o que eu não pude dar pras minhas filhas hoje eu posso dar pro meu filho. E pra elas também quando elas precisam de alguma coisa se eu tenho eu não falo não. e pra muita gente que até até eu tenho eu falo pra minha mãe tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem explicação. Eu tava no centro com ela e chegou um senhor pra mim e falou assim pra mim eu tô com fome você não tem o dinheirinho pra mim comer? eu falei eu tenho eu tinha 20 reais eu tirei os 20 reais dei na mão dele e falei assim vai comer ainda sobra pro senhor jantar ainda e eu não tinha mais dinheiro nenhum no bolso por Deus do céu ele falou Deus te dê em dobro eu entrei no banco pra pegar o cartão pra pagar as contas no caixa eletrônico a hora que eu abri a minha bolsa até arrepia que eu fui pegar o cartão tinha 50 reais na minha bolsa sabe são coisas que acontecem comigo que eu não sei o porquê mas talvez pra mostrar que tipo assim e eu nunca mais vi aquele senhor viu nunca mais eu vi sabe que hoje independente de religião você é católica? sou católica mas não praticante eu vou quando dá não que eu sou assim de ir mas meus filhos todos fizeram a primeira comunhão foram batizados inclusive as duas filhas minhas hoje elas são evangélicas o meu menino é católico e as duas minhas são evangélicas são batizadas na igreja evangélica eu digo que a espiritualidade ela está sempre presente nessa época de tantas informações me recordo de um acho que um rios que eu vi falando sobre o Chico Xavier que ele chega em um mendigo e a hora que ele vai conversar as pessoas perguntam pra ele nossa essa pessoa aí talvez fez escolhas erradas aí ele dizia que aquela pessoa estava no último nível da evolução que ela tinha decidido vir naquela situação na vida porque a gente não se recorda o que a gente pediu o que o nosso espírito precisa pra melhorar né sim eu leio muito eu sou eu sou espírita também não praticante mas eu leio muito inclusive eu pego muito livro com o Omar lá da câmara eu estou com quatro lá estou terminando o terceiro eu leio bastante também sabe eu sou eu sou muito inteirada nisso eu acredito eu acredito piamente que a gente não vem aqui à toa e que não termina aqui depois que a gente morre não acaba aqui tem alguma coisa além disso perfeito propósito você nasceu em Santa Bárbara construiu tua vida aqui filhos netos a parte artística uma irmã uma irmã que é a única que eu que dá pra chorar no ombro que bom que tem essa relação Rose Roseliane eu escolhi esse nome pra ela ela quer me matar ela fala não tinha um nome melhor não tá qual que é a diferença de idade entre vocês 5 anos 5 anos 5 é uma diferença boa enquanto nós estamos crescendo né é Rô da época que você viveu em Santa Bárbara do Oeste você lembra de algumas personalidades que você lembra que fez a diferença na cidade pode ser político ou mesmo um professor quando a gente fala sobre a história de Santa Bárbara quem vem na tua mente de personalidades aqui ai gente vem tanta gente na minha mente personalidades de Santa Bárbara quando eu penso a primeira pessoa que eu penso é no Zé Mineiro da Banda Cactus verdade verdade porque ele é vivo ainda vivo ele recebeu acho que medalha Dona Margarida acho que o Monaro deu pra ele uns anos atrás não lembro dele e ele não é barbarente ele é de Monte Alegre do Sul tô até dando uma dica pode dar cidadão barbarente pra ele que ele é de Monte Alegre do Sul mas ele mora aqui mora aqui muitos anos muitos anos foi ele que fundou a banda? foi ele que fundou a banda que na época nem era Banda Cactus já tinha um outro nome que eu não vou me recordar foi em 72 depois virou Banda Cactus mas não só ele mas tem muita gente olha tem o Azulão cantor também tô levando pro lado da cultura que é o que eu mais participava aqui mas assim político eu lembro que a gente às vezes tocava pra um político que foi eleito várias vezes por causa da gente sabe? porque tinha comício Zé Maria a gente tocou muito com o Mício do Zé Maria naquela época tinha muito trabalho também por isso tinha tinha era showmício era showmício mas era muito legal eu não sei porque que não pode mais gente por causa do poder econômico porque vamos por quem tinha dinheiro vamos por quem tinha dinheiro trazia até as bandas famosíssimas lotava imagina você trazer uma banda que coloca 100 mil mas fica tão lindo gente eu acho que chama eu acho que chama o povo pra poder ir porque eu acho que antigamente quando tinha esse showmício o povo ia ouvia e voltava consciente mas talvez não votava naquele que tava levando show não eu acho que pelo menos o povo sabia o que que a pessoa queria exatamente o que que o propósito da pessoa porque hoje em dia dá na mesma a pessoa vai falar aonde na onde que a pessoa vai falar nas mídias sociais quase ninguém assim que tem paciência pra pegar um discurso inteiro ali no é verdade no facebook e ali se você tá ali no showmício o que que acontece você vai ouvir primeiro o candidato depois tem vários candidatos a vereadores ali que tá ali então você vai ia tocando e eles iam fazendo intervenções era assim isso às vezes saia até na época que tava mais assim é que tava mais acessível não era só no palanque tinha os carros de som que a gente mandaria tocando em cima tipo um trio elétrico isso tipo trio elétrico e era muito legal isso então o pessoal sabia certinho o que queria ali então eu acho que o povo tava com mais consciência porque não era só um que levava todos os candidatos tinham e a gente não tocava com um candidato só você não fechava com um candidato você fechava com aquele que aquele outro não aquele outro entendeu se o candidato fechasse com um só então tinha que pagar bem só com ele e não era só na cidade a gente lembra que a gente ia pra Minas Gerais pro Paraná muito lugar a gente foi aprendi o jingle sim ah cara eu você chegou a ajudar a fazer jingle eu fiz um jingle pro Zeca Gonçalves que legal a gente fez em cima da música da cerveja da Bavária não da cerveja do aquela cerveja 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 acho que era da Bavária não era da eu não lembro mas era uma música que era do Leonardo Leandro e Leonardo hoje é sexta-feira e a gente fez em cima dessa aí a gente fez pro Zeca Gonçalves só que no lugar da cerveja era é o Zeca é o Zeca é o Zeca Gonçalves olha aí Zeca se você for assistir esse trechinho aqui olha uma lembrança legal e era uma oportunidade quando também tinha esses showmícios da população ter cultura porque os espaços eram os públicos as praças é e aí a gente ia pra inaugurações também tinha inauguração de praça inauguração de igreja era sempre a banda mas às vezes em cima de caminhão mesmo de uma forma simples simples e era gostoso viu nossa foi uma época rica eu lembro que quando a festa das nações era no centro acho que a primeira festa das nações eles não contam essa festa mas eu conheci o meu marido pai das minhas filhas numa festa das nações no centro na frente da igreja que eu lembro que eles trouxeram o chitãozinho e chororó caramba eu sou da época que muitos shows excelentes também vieram mas já eram no centro urbano não eu lembro dessa no centro ainda nossa falar pra você cultura aqui point era coquerie meu deus aquilo final de semana fervia tinha tinha banda de sexta sábado e domingo que legal nossa tinha show de calor era banda de rock era mpb tinha uma banda de mpb que tocava aqui que era do sérgio quina e do do beto de franco que era só laranja chamava só laranja banda era a top das tops nossa tinha várias essa seda esquadrão musical que tinha uma loirinha que cantava lústia no esquadrão musical ela cantava no esquadrão musical na seda tinha uma outra moça que cantava não vou lembrar o nome dela agora mas tinha também sabe e eu na carta que legal olha nós poderíamos ficar aqui conversando por muito mais tempo nós já chegamos nosso tempo aqui de entrevista é legal conhecer pessoas que tem esse alto astral que tem histórias de vida que motiva que nos inspira muito obrigado por ter aceitado vir falar com a gente fazer esse quadro que Deus continue te abençoando que nos momentos de dificuldades você sempre possa lembrar das vitórias que já teve deixe um recado para o nosso povo nunca desistam nunca desistam do seu sonho porque pode ser pequeno mas a gente um dia consegue e você também nunca desista do seu sonho que um dia a gente vai ver você lá em cima continuaremos muito obrigado pelo carinho e até o próximo personagem de Santa Barbadeste curta, compartilhe e comente para que gere mais engajamento e a gente possa chegar até mais pessoas valeu Música